Fala aí galerinha, beleza? Slipper aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de ar aqui no canal. Como vocês viram no último vídeo, a gente esteve ali visitando o Megapitecos no médio, então eu estou me dirigindo aqui ao belisco vermelho, onde já estão os meus dois amigos, o Jean Pérez e o Tamina. Onde a gente vai tentar matar ele no médio, então. Estamos chegando aqui com o nosso Dragão de Fogo. Vamos colocar os artefatos e os outros itens ali no terminal para invocar ele. Vou fazer um corte aqui e volto quando a gente estiver pronto para sumonar o Megapitecos no médio e tentar matar ele. Até daqui a pouco. Bom pessoal, levou um tempinho até a gente conseguir preparar tudo aqui. Está vendo aquele Raptor ali no fundo? Ele vai ser a isca então para atrair o Megapitecos. Agora está tudo ok aqui e a gente vai poder sumonar o Megapitecos no médio. A ideia que o Jean trouxe para a gente é de atrair ele até a ponte, aquela, com essa isca, com o Raptor, e ficar num cantinho ao lado direito ali, atirando neles com essa pistola vermelha. Cada um de nós farmou cerca de 900 balas dessa pistola e a pistola é ascendante, então tem um dano bem considerável. Essa é a nossa ideia para poder tentar matar um Megapitecos. É um vídeo que a gente viu dos gringos aí no YouTube, então vamos copiar, vamos ver se dá certo então essa técnica. Esperar o pessoal tirar o dragão ali, daí o Jean, o Tamina, não sei qual dos dois, vai fazer o acionamento do terminal para nos transportar até a arena. Tchau, tchau. E aí, portal gerado e agora então a gente vai para lá, vamos ver se vai dar certo. Então, o Comanche aqui também, os amigos do Comanche, então acho que a gente está em cinco, se eu não me engano, aqui, para tentar matar o Megapitecos. Vamos ver se vai dar bom ou vai dar ruim. Na real, eu estou fazendo uma narração aqui depois, eu já sei o que vai acontecer, né? Mas vocês ficam então aí na expectativa. Eu vou parar com a narração então para vocês acompanharem o vídeo e ver o que aconteceu. Até mais, pessoal. Aí é o momento da cagada, olha só. Eu não tive paciência de esperar, teria que ter esperado ele descer e agrar na isca ali no Raptor e não ter atirado nele antes. Ele teria que ter ficado à direita ali na ponte aquela, que daí ele ficava atacando pedra em nós e não, a pedra não chegaria até nós. Ele ia ficar lá infinitamente atirando em nós e a gente ia poder matar ele de boa. Assim, os bichos já vieram para cá, ele já tirou pedra, eu já morri, o resto da galera morreu. Então, deu muito ruim essa nossa experiência. Mas a gente não vai desistir, vai tentar de novo. E a gente consegue. Até porque nós precisamos desbloquear os engramas, né? Do Tertir. É por isso que a gente está farmando elementos e tentando matar os bosses. Então, agradeço a você que assistiu até aqui. Se não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Um abraço do Slipper, até a próxima e fui!